E desde o último final de semana a Justiça Eleitoral está entregando os títulos eleitorais de pelo menos 2.200 eleitores dos povoados que pertenciam ao município de Altamira e agora pertencem a Santa Inês. São os povoados de Bom Jesus, Barro Branco, São João dos Crentes, Santa Cruz, Ladeira do Gato, Bom Futuro, Boa Vistinha e Três Satubas. Quem vai nos dar maiores detalhes de como está funcionando essa entrega desses títulos é o Francisco Júnior, que é analista judiciário. Francisco, os títulos foram impressos e agora estão sendo entregues, é isso? Os títulos foram impressos pelo Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, recebemos os mesmos e agora estamos fazendo a entrega. Iniciamos essa entrega no fim de semana passado e continuaremos agora neste fim de semana a entregá-los. No final de semana passado foi entregue em quais povoados? Nós entregamos nos povoados Três Satubas, Bom Jesus, Bom Futuro e São João dos Crentes. Qual a programação para esse final de semana agora? Nesse final de semana iríamos entregar títulos no sábado e domingo. No sábado pela manhã vamos entregar títulos no Barro Branco, à tarde vamos entregar no Ladeira do Gato, sábado à tarde no caso, no domingo pela manhã vamos entregar no Boa Vistinha e no domingo à tarde vamos entregar no povoado Santa Cruz. Os eleitores que votam nessas localidades e residem em outros pontos do município, entre os quais a sede, podem se dirigir em qualquer horário do nosso expediente aqui ao cartório eleitoral e receber os títulos da mesma forma. O que é que a sede,